Eu tenho no meu arquivo Com as culpas acumuladas Briguei com os camaradas Já arenguei sem motivo É próprio de quem é vivo Me separei sem razão Fui louco por confusão E vivi com mulher perdida E já piquei tanto na vida Que não mereço perdão Já fui tão desmantelado Que agora eu mesmo me encosto Já fui tão ruim Que nem gosto de me lembrar do passado Em bebê fui viciado Pra me drogar fui ladrão Só faltou minha intenção De criminoso homicida Já piquei tanto na vida Que nem mereço perdão Sei que não mereço o céu O que eu fui adepto da guerra Pratiquei erros na terra E sou considerado réu Já fiz briga por troféu E escolhi ambei com missão Ganhei na má eleição O que era pra não ser vencida Já piquei tanto na vida Que não mereço perdão Já me dispus a matar Já traí muito marido Já traí e fui traído Isso eu não posso negar Quando Deus for me julgar Na última avaliação A minha condenação Na certa está garantida Já peguei tanto na vida Que nem mereço perdão Já pratiquei armadilha Pra vencer adversário Sei que fui autoritário E por isso meu nome brilha Recusei a minha filha Voltar pra minha mansão Eu podia dar-lhe a mão O que ela estava arrependida Já piquei tanto na vida Que não mereço perdão Já briguei muito na praça De filhos fiz abandono Embriagado dei sono Já bebi muita cachaça Pratiquei tanta ruaça Na cidade e no sertão Que até de lampião Quem conhece me apelida Já peguei tanto na vida Que nem mereço perdão Sei que nem mereço perdão Sei que fui um dos titãs E mas tinha dó dos covardes Pequei em todas as tardes Todas noites e manhãs Gostei de duas irmãs E mas com uma condição Que uma dissesse não E outra ficasse escondida Já piquei tanto na vida Que não mereço perdão Carreguei tudo Carreguei tudo Carreguei tudo Carreguei tudo Eu no meu tempo passado De roubar fui acusado De matar já fui suspeito Fui tão mesquinho Do jeito Que a quem me pedia o pão Me alegrava o coração Negar ao pobre a comida Já peguei tanto na vida Que nem mereço perdão Já vivi de pega Pega de amance Poco quenga Fui louco por uma arenga Fui maluco por refrega Já me assei colega Com um revólver na mão Se eu negar que fui ladrão Tem gente que até duvida Já piquei tanto na vida Que não mereço perdão Toda vida eu fui mesquinho Já me envolvi com assassina Fiz o nome de suvina E de alguém que não tem carinho Já tirei gente do ninho Já difamei cidadão E a minha crença no cão Não pode ser dissolvida Já peguei tanto na vida Que não mereço perdão Quando eu morei em Campina Me intriguei com todo mundo Hoje o remorso é profundo Mas nada disso elimina Se houver justiça divina Lá na outra dimensão Se existir condenação E a minha está garantida Já peguei tanto na vida Que não mereço perdão Me envolvi com a ciência Que modificou meus planos Até com seres humanos Eu já fiz experiência Toda minha adolescência Foi só de invadiação Eu preferia um varão Até que a mulher despida Já peguei tanto na vida Que não mereço perdão Me entreguei por meu pai E por birraça E por quesilha Me separei da família Mas essa mancha não sai Eu sei que a alma não vai Para as grades da prisão Mas o corpo é o pirão Tudo tá por um homicida E já peguei tanto na vida Que não mereço perdão Aplausos 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 Certamente Nesses nove anos Uma das maiores cantorias Sem dúvida E se assim E fechar a nona temporada Desse jeito Com Ivan Lula Nova E com Raulino Silva Depois dessa sumida De Raulino Aplausos